Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma videoaula aqui do Photoshop, videoaulas do professor Neri, comigo aqui o Sidney. Olha só, dando sequência então, para a gente finalizar o nosso efeito colagem, nosso efeito montagem de fotos aqui do Photoshop. Então continuamos, certo? Nós a gente fez aqui três grupos, vou pegar aqui o grupo três, sempre joga aqui para o novo, nova camada. E aqui agora vamos renomeando para grupo quatro, e assim então, abro, tenho que pegar a layer três e a layer quatro aqui, e dou um CTRL T, porque sem o CTRL T, olha o que acontece, ele move, porque eu não quero mover, eu quero CTRL T, eu quero apenas passear, eu quero revelar uma nova parte aqui da fotografia. Certo? Então, você pode brincar aí, à vontade, olha só que legal, né? É um efeito muito interessante, certo? E assim então, nós vamos revelando tudo o que a gente precisa. Quatro, grupo, cinco, abro, venho aqui, aqui, CTRL T, e assim então, nós vamos espalhando e fazendo o que a gente deseja. Deseja, tá? Fecho aqui, jogo de novo aqui para a folhinha aqui embaixo, né? Essa folhinha aqui, ó, é aqui que eu tenho que trazer, tá? Então, agora vai ser o nome de grupo seis. Abro aqui, pego aqui, CTRL, dou um CTRL T, CTRL T, e novamente vou espalhando aqui para deixar da forma que eu quero. Olha só, aquele efeito que a gente deu, ficou aqui, ó, pode ficar com um efeito bem interessante, bem bacana. Pego agora o grupo seis, jogo aqui para o camada nova, E vai ser o nome de grupo sete. Então, pego aqui, 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 CTRL pressionado, CTRL T, e vamos revelar uma nova parte aqui do nosso porquinho. Aqui, né? E assim, então, você vai fazendo, vai brincando, vai revelando. Claro, tudo influencia também o tamanho da foto, o tamanho dessa borda que a gente deu aqui, né? Tudo isso você vai poder, então, estar fazendo e vendo como é que fica. Para ver se fica legal, se não fica, opa, aqui é grupo oito, né? Arrasto, grupo nove. Vou dar um CTRL T aqui, e assim, então, nós vamos revelando, ó. Nova camada de novo, grupo dez. Claro que se eu tivesse deixado as fotos àquele recorte maior, né? Não daria tanto trabalho, mas isso aqui fica bonito. A ideia é sempre que fique bem feito, né? Opa, CTRL T, olha aí, ó. Um gatinho, bem bonitinho, né? Grupo onze, os animais, né? Quem que não gosta de animais, né? Eu até digo o seguinte, ó. Se você não gosta de animal, não tem problema. Só não machuca os coitadinhos. Novamente, puxamos aqui. Grupo doze, aqui e aqui, CTRL T, puxo para cá, né? Ó, você pode fazer isso aqui também, ó, não tem problema. Rotacionar, né? Enfim, é a maneira com que foi feita a foto. Vamos só agora, só revelar aqui mais um. Aqui, ó, grupo treze. Aqui embaixo nós temos um coelhinho, né? CTRL T, ó. Puxo para cá. Aí está o senhor coelho. Grupo quatorze. Muito bem, abro aqui e aqui, CTRL T, puxo para cá, né? Vamos só colocar mais uma aqui, mais uma aqui embaixo, está ok. Você pode, na verdade, fazer toda, toda a tela, né? Mas aqui não é o caso. Grupo quinze. Quinze. Aqui e aqui. CTRL T, ó. Puxamos aqui assim, para ficar a textura do nosso coelho. Coelho que está parecendo mais um cachorro, né? Por causa do ângulo aqui. Por isso que eu disse antes, ó, que você tem que cuidar sempre essa borda, né? Se ela ficar muito grossa ou muito fina, às vezes não vai ficar legal. Tem que acertar o ponto. Acertando o ponto ali, claro, tudo de acordo também com o tamanho da fotografia que você tenha, né? Aqui é grupo dezesseis. Então, CTRL T aqui, ó. Puxamos o focinho. Também temos o gatinho aqui, ó. Essa última aqui, grupo dezessete. Claro, de acordo com o tamanho da sua foto aí, vai dar muito mais, né? Olha aí. Um mimimi. E aí está. Certo, pessoal? Então, olha só. Isso aqui é um efeito colagem. De fotos. Então, espero que vocês tenham gostado. Aí não é difícil. Depois que você montou aqui, chegou aqui e você montou o primeiro grupo, né? Então, aquela lógica, você cria, duplica, cria uma camada nova, pinta de preto, cria uma outra camada, cria seleção, pinta de preto, né? Depois aciona a camada aqui, vem aqui. O grande segredo é você depois acionar aqui, ó, aquela camada original e vira aqui, ó, né? Aqui que ele vai fazer esse efeito. Depois disso, então, junta todas elas, cria para um grupo e depois você vai duplicando, né? Enfim, certo? Então, espero que tenham gostado aí, pessoal. Divirtam-se, brinquem bastante, tá? Mais uma videoaula aqui de Photoshop, videoaulas do professor Nery Neitsky, né? Comigo aqui, o Sidney. Visite o site aqui da Informaticom. Aqui você tem acesso a mais videoaulas, a todas as nossas videoaulas, tá? Grande abraço aí, até a próxima. Tchau, tchau.